Boa tarde pra você que ainda acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Olha, pra quem conheceu esse Ribeirão dos Toledo há 5, 10, 20 anos atrás, era difícil ver o Ribeirão desta forma, né? Tá aí, por mais que chuva, o Ribeirão um dia após chuva, ela fica desta forma, só parecendo um córrego, né? Será que tem projeto aí pro meio ambiente aí, pra fazer um bom trabalho, né? Dar vida realmente, novamente, aos leitos do Ribeirão dos Toledo, de Santa Bárbara do Oeste? Existe um projeto pra isso? É bom mostrar aqui, pra ver porque o Ribeirão só enche em período de chuva. Se isso está aqui, desta forma, imagine lá pra cima, pelas represas, como que está, né? Isso daqui é um reflexo do que está lá pra cima, né? Será que vamos ter projeto aí, pra área do meio ambiente, desastoreamento? Será que o Ribeirão dos Toledo vai voltar a ter uma vida como tinha antigamente? Pois é devido, a cidade vem crescendo, em termos de construções civil, né? E haja água, né? E Santa Bárbara é rico em água. Tem muita minas enterrada, mais de duas mil minas por aí, né? E aí, como é que fica no Ribeirão? Um trecho aqui no Parque do Lá. Até Sartori aqui, esse trecho, ele sempre permanece assim, como um córrego, né? E precisa aí de uma boa manutenção, um talento, um trabalho, que é o momento, né? E a Prefeitura tem esse poder, se quiser, né? Da mesma forma que faz uma praça, né? Dê vida aí ao Ribeirão, onde que tem vida. Tem peixes, né? E outros animais também, né? Tartarugas, como você poderia ser falado, a grama é bem verdinha aqui no outro, né? Mas vale a pena aí, dá um talento, vamos fazer o melhor que pode pela cidade. Porque o Ribeirão dos Toledo deixou de ser, em alguns trechos. Agora virou lagoa, né? Ou córrego, melhor dizendo. E é por isso que às vezes vem um alagamento. Pelo que você observa aqui, ó, tá raso, né? Se você jogar uma draga aqui, fazer um trabalho que tem que ser feito, pode ajudar muito a população. Então fica o registro aqui também, pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil, com vocês. Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil. E aí E aí E aí Obrigado.